Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovus, dos blogs Geografia Olímpica e Olitoque 2020, Favoritos para a toque, e também dos grupos do Facebook Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020. Retornando para mais uma filmagem, mais uma parte desse livro, Olímpica 1964, o trabalho do Herbert Meisel e do Hans-Jürgen Winkler, fazendo as correções das filmagens anteriores. Na verdade, não seria nenhuma correção, seria só um ajuste. Nessa prova aqui dos 800 metros, que teve a vitória da Ann Parker, do Reino Unido, ela está abraçada com seu marido, o Robin Brightwell, que ficou em quarto lugar nos 400 metros, e foi medalhista de prata no revezamento 4x400. Outra questão que foi colocada, essa jamaicana, que teria chegado aqui na primeira colocação, não, ela ficou atrás dessa alemã, a Una Morris, o nome da jamaicana. Ela se classificou e depois na outra fase acabou desclassificada, não conseguiu chegar à final. Aqui é uma competitora da Alemanha e a série foi vencida por uma soviética que não aparece na foto. Então, retomando, aqui já nas competições, na prova do lançamento do disco, que teve a vitória da soviética Tamara Press, uma disputa dramática com a alemã Ingrid Lotz. Ingrid Lotz perdeu, marcou 57,21, 57 metros e 21 centímetros, perdeu para Tamara Press, da União Soviética, que fez 57,27. Apenas 6 centímetros separaram a medalhista de ouro da medalhista de prata. E a romênia Lia Manoliu ficou na terceira colocação com a medalha de bronze com 56,97. Uma diferença mínima separaram esses atletas. E a Virginia Angelova, da Bulgária, ficou no quarto lugar com 56,70. Apenas 57 centímetros separaram a quarta colocada da campeã olímpica. Nesses jogos de 1964, no lançamento de disco feminino. Aqui a foto da Ingrid Lotz, ela que possivelmente era da Alemanha Oriental. E aqui a Ingrid Lotz no pódio, junto com a Tamara Press, da União Soviética, e a Lia Manoliu, da Romênia. A Tamara Press foi campeã também no arremesso de peso. E nos jogos de 1960, ela foi medalhista de prata no lançamento do disco, perdeu para Nina Ponomariova, e foi a campeã no arremesso de peso. Posteriormente, a Tamara Press e sua irmã, Irina Press, abandonaram o atletismo, depois que começaram os exames para determinar o sexo das atletas e tudo mais. Aqui no lançamento do dardo, a prova do lançamento do dardo, teve a vitória da Romênia. A Romênia, a Mihaela Penech, conquistou a medalha de ouro com 60,54 metros. A medalha de prata ficou com a húngara, a Maria Rudas, e o bronze com a soviética Helena Gortiakova. Curiosamente, na fase de classificação, a Helena Gortiakova, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 1952, quebrou o recorde mundial na classificatória, porém, na final, não conseguiu repetir a marca. Nas fotos, temos a soviética, o Vírus Olina, campeã em 1960, no lançamento de dardo, candidata à medalha em 1964, ela fracassou, ficou apenas na quinta colocação, e quando chegou à Vila Olímpica, ela raspou sua cabeça. Nessa foto abaixo, na plateia, a Tilly Fleischer, da Alemanha, que foi campeã olímpica em 1936, acompanhando a prova. E uma competidora, aqui abaixo, a Elsa Hadrup, dinamarquesa, vestida com um kimono característico do Japão. As competições do... Aqui já as competições do Pentathlon, duas competidoras da Alemanha, nessa foto, a Inge Exner e a Hildrun Laufer, a Exner aqui, a Laufer ali, e abaixo, a Alemanha, Helga Hoffmann, competindo no arremesso de peso, nessa prova do Pentathlon, ficou na sexta colocação. E abaixo, nessa outra foto, a grande britânica, Mary Hand Bignall, que conquistou a medalha de ouro no salto em distância, com recorde mundial, e ficou com a medalha de prata nessa prova do Pentathlon, e uma de bronze, no revezamento 4 por 100, ajudando a forte equipe britânica. Na outra página, temos a soviética Irina Press, irmã da Tamara Press. Irina Press conquistou a medalha de ouro no Pentathlon, e em 1960, ela havia sido a campeã da prova dos 80 metros com barreira. Em Tóquio, fracassou nos 80 com barreiras, apenas com a quarta colocação, mas ganhou a medalha de ouro no Pentathlon, que estreou nesses Jogos Olímpicos. No pódio, além da Irina Press, medalha de ouro, a Mary Hand, medalha de prata, outra soviética, Galina Bistrova, com a medalha de bronze. A quarta colocada, Mary Peters, do Reino Unido, seria campeã, posteriormente, nos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique, aos 33 anos de idade. As competições de ginástica, as japonesas fazendo os últimos ajustes para a disputa, elas conquistaram a medalha de bronze por equipes, e nessa outra foto, uma representante da Austrália. A Miss Buffer, Austrália que não tem tradição na ginástica. Duas competidoras da Alemanha, a Alemanha começando a se fortalecer na ginástica feminina. Aqui, a Ute Stark, se apresentando na trave, e a Ingrid Faust, também, se apresentando na trave. Uma outra competidora, nessa foto, uma representante dos Estados Unidos, realizando o salto, enquanto uma outra ginástica competia na trave. curioso, parece até a latinina, mas não sei se seria. Repetindo na trave. A União Soviética dominou as competições femininas, teve dez medalhas contra quatro da Tchecoslováquia, só que a Tchecoslováquia conquistou um total de... conquistou três medalhas de ouro, assim como a União Soviética. Entre os homens, os soviéticos conquistaram nove medalhas, o mesmo resultado do Japão, só que apenas uma de ouro. Os japoneses conquistaram cinco medalhas de ouro, e depois do título por equipes, em 1960, começaram a se firmar como a grande força da ginástica masculina mundial. Esses jogos também marcaram alguns recordes. O soviético Boris Chakalim obteve quatro medalhas e subiu para um total de 13 na carreira olímpica, tornando-se um dos maiores medalhistas dos Jogos Olímpicos. E o mesmo ocorreu com o japonês Takashi Ono, campeão por equipes, que também somou mais uma medalha e de 52 a 64, ficou com 13 medalhas. E a soviética Larissa Latinina, aqui na foto, já ganhadora de 12 medalhas nos Jogos de 56 e 60, conquistou mais seis medalhas nesses Jogos Olímpicos de... nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, foi campeã nos exercícios de solo e por equipes, prata no geral individual e no salto sobre o cavalo, e bronze na trave e nas barras assimétricas. Chegou a um total de 18 medalhas em sua carreira olímpica, nove de ouro, cinco de prata e quatro de bronze. Total de 18 medalhas. Foi ultrapassada somente em 2012 pelo norte-americano o Michael Phelps, grande ginasta, grande nome da história do esporte feminino, da ginástica soviética, Larissa Latinina. Aqui a Larissa Latinina no solo, onde ela conquistou o tricampeonato olímpico, é a única tricampeã olímpica num aparelho, né? Nenhum ginasta, nem masculino, nem feminino conseguiu esse efeito. Na foto ao lado, na outra página, a Vera Tjaslavska, que conquistou a medalha de ouro no salto, ladeada pela Larissa Latinina, que foi com a medalha de prata, junto, ao lado da alemã Birgit Hadokhla. Na outra foto ao lado, a Polina Starrova, da União Soviética, conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas. A medalha de prata ficou com a Kathleen Macra, aí da Hungria, aqui, emocionada, chorando, afinal, superou a Larissa Latinina e o bronze foi para a Larissa Latinina. Mais uma medalha para a Latinina. A Polina Starrova encerrou sua carreira olímpica com um total de 10 medalhas e, posteriormente, foi treinadora da equipe soviética. Polina Starrova conquistou 5 medalhas de ouro em sua carreira olímpica, 3 por equipe, 56, 60 e 64, e 2 nas assimétricas, 60 e 64. Até 1996, quando Zvetlana Horkina conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas, Polina Starrova havia sido a única campeã da União Soviética no aparelho. Abaixo, a Vera Tiaslavska, campeã na trave, ladeada pela Larissa Latinina, bronze, e por outra soviética, Tamara Manina, medalhista de prata. Muito legal ver esse livro com tantos pódios, fotos de tantos pódios. Mais um pódio, agora da competição de solo, vencida pela Larissa Latinina, tendo a Polina Starrova ficado com a medalha de prata, e a Dutia Ianozzi, da Hungria, foi a medalhista de bronze. Na foto ao lado, o japonês Takuji Hayata, que conquistou a medalha de ouro nas argolas, o Japão obteve cinco medalhas de ouro nesses jogos, quatro delas individuais na ginástica masculina, e curioso que foram medalhas conquistadas por ginastas diferentes, mostrando a força da equipe japonesa, o quanto a equipe japonesa era completa. Campeão por equipes, campeão nas argolas, com o Takuji Hayata, Haruhiro Yamashita no salto, e o Kiyo Endo, nas barras paralelas e no geral individual. Aqui o grande Takuji Hayata, campeão na prova das argolas, e outros ginastas. Curioso também aqui, é a comparação das medalhas conquistadas em Roma e em Tóquio. O livro faz uma comparação entre o Japão e a União Soviética. Aqui todos os medalhistas de Roma e Tóquio, em 1960 e 1964, e coloca que a União Soviética obteve 11 medalhas, o Japão obteve 9, e as outras nações 4, e depois fala que a União Soviética ganhou 4 medalhas de ouro, o Japão 4 de ouro, e as outras nações 1. Na verdade, a União Soviética obteve 5 medalhas de ouro nos Jogos de Roma. Eles aqui contaram uma medalha de ouro a menos, mas na verdade, os soviéticos ficaram com 5 de ouro. Aqui eles colocaram 4 medalhas de ouro, mas não foram, foram 5 de ouro. Um pequeno erro aí do livro. Bem, retornando às fotos, depois de constatar esse erro no livro, voltando às fotos, temos o o Günther Liches da Alemanha, aqui nas argolas, o Siegfried Fule, na barra fixa. O Günther Liches nas argolas, o Siegfried Fule, na barra fixa, e no cavalo com alças, o cavalo com alças, o outro alemão, Erwin Kopp, Erwin Kopp, no cavalo com alças, e aqui nas argolas, o grande Takashi Ono. Ele estava machucado aqui pela leitura do texto, de forma que ele estava se recuperando de uma lesão, e conquistou apenas essa medalha de ouro por equipes. Não pôde ter o desempenho que teve nos Jogos de 1960, quando obteve 6 medalhas, 3 delas de ouro. Em 1956, ele havia obtido 5 medalhas, e uma de ouro. Foi o primeiro campeão do Japão na ginástica artística. E encerrou a carreira olímpica com 13 medalhas, sendo 5 delas de ouro. E abaixo, aqui o grande Boris Chacalin, que chegou a 13 medalhas, 4 nesses jogos, uma de ouro, duas de prata, e uma de bronze. Obteve ouro na barra fixa, prata por equipes e no geral individual, geral individual empate entre 3 ginastas. e conquistou a medalha de bronze nas argolas. Grande desempenho do Boris Chacalin, que depois tornou-se jurado, né? Tornou-se jurado. Aqui nas barras paralelas, o grande Yukio Endo, que conquistou 4 medalhas nesses Jogos Olímpicos, e ainda obteria a medalha nos Jogos de 1968, foi campeão por equipes em 1968, e também em 1960 com o Japão. E o Yukio Endo, além das medalhas de ouro nas paralelas, no geral individual e por equipes, conquistou a medalha de prata nos exercícios de solo. E ao lado, o grande Miroslav Xerar, da Iugoslávia, que foi campeão, foi campeão olímpico no cavalo com alças em 1964 e 1968, e também campeão mundial em 1962, em 1968, ele posteriormente foi campeão mundial, lembrando que aqui o livro é de 1964, e ele foi campeão mundial em 1962, 1966 e 1970. Um dos maiores nomes da história do cavalo com alças, podendo ser colocado ao lado do húngaro Zoltan Magyar. Aqui os resultados das argolas, as estatísticas, e tudo mais. Aqui o grande Miroslav Xerar, e mais uma foto aqui dos campeões, desses jogos, eu achei curioso que praticamente todos os campeões das provas individuais desses jogos de 1964, eles colocaram foto. Só não via do Franco Menichelli, da Itália, que foi o campeão dos exercícios de solo. Menichelli teve uma grande atuação, ganhou medalha no solo, nas barras paralelas e nas argolas. Foi prata nas argolas, bronze nas paralelas, e ouro nos exercícios de solo. aqui a foto da premiação da barra fixa, curioso que o Japão era a grande força do mundo na barra fixa, e não ganhou medalha justamente em casa. A medalha de ouro ficou com esse aqui, Boris Chakalin, a de prata foi para Yuri Titov, que encerrou sua carreira com nove medalhas olímpicas, apenas uma de ouro, ouro por equipes, e a medalha de bronze ficou com esse fantástico campeão do cavalo com alças, o iugoslavo Miroslav Xerar. A foto aqui do Boris Chakalin, campeão na barra fixa, uma proeza, o primeiro soviético campeão na barra fixa, e foi campeão justamente em solo japonês, o Japão que foi a grande potência da barra fixa no período em que a União Soviética competiu nos Jogos Olímpicos, porque o Japão venceu em 56 e 60 a barra fixa com o Takashi Ono, depois venceu em 68, empatando com a União Soviética, venceu em 68 com o Akinori Nakayama, venceu em 72 e 76 com o Mitsutsu Kahara, e em 1984 com o Shinji Morisue. E os soviéticos foram campeões apenas com o Boris Chakalin em 64, o Mikhail Voronin, que empatou com o Nakayama em 68, e em 1988 com um duplo empate na despedida da União Soviética, com as medalhas de ouro do Valery Liukin e o Vladimir Artyomov. Mais um ginasta aqui na barra fixa, o Miroslav Cherart ficou com a medalha de bronze. Agora as competições de natação tiveram um domínio fortíssimo dos Estados Unidos, os Estados Unidos conquistaram, das 18 medalhas de ouro conquistaram 13 e 7 com os homens e 6 com as mulheres, e as outras medalhas de ouro, a Austrália obteve 4 e a União Soviética 1. Aqui a prova do nado de peito, eu já vi essa foto, uns falam que era da Galina Prosomechkova, mas o curioso é que às vezes você olha assim, não parece que seja ela não, mas tudo bem. Não há nenhuma menção aqui da foto, não há nenhuma menção de quem seria aquela competidora na foto. aqui a australiana Dawn Fraser, outra gigante da natação mundial, primeira a baixar dos 100 metros nado livre, da barreira do minuto, Dawn Fraser foi tricampeã olímpica na prova dos 100 metros nado livre, venceu em 1956 e Melbourne em 1960 em Roma e também em 1964 em Tóquio, grande destaque. E aqui o pódium da prova, a vitória da Dawn Fraser ladeada pela Sharon Stauder e ficou com a medalha de prata e ela foi campeã na prova dos 100 metros borboleta e a Kathleen Ellis que também conquistou duas medalhas de bronze individuais e foi campeã nos revezamentos 4 por 100 medalha e 4 por 100 livre. Os Estados Unidos venceram das oito provas femininas venceram seis e nas dez provas masculinas os Estados Unidos ganharam sete e a Austrália três. aqui a prova dos 400 metros na do livre que teve a vitória da Virginia Dunkel dos Estados Unidos e nessa foto a Galina Prozumenshkova emocionada com a vitória tornou-se a primeira soviética conquistou a primeira medalha de ouro para a União Soviética na história olímpica seja em prova masculina ou feminina e aqui ela comemora dando um beijo aqui na não indica quem seria essa atleta mas possivelmente a norte-americana Claudia Kolbe ou a Svetlana Babanina da União Soviética aí precisa ver em outras fotos de quem se trata essa competidora mas foi um grande resultado da Galina Prozumenshkova que posteriormente com o nome de Galina Stepanova obteve mais quatro medalhas olímpicas na prova de nado de peito nos Jogos Olímpicos de 1968 e 1972 lembrando que em 68 a prova de 100 metros a distância de 100 metros foi incluída no programa olímpico então aumentaram as possibilidades de medalha outra competidora a Kate Ferguson aqui dos Estados Unidos que venceu a prova dos 100 metros nado de costas bateu a grande favorita a Kiki Caron a Christine Caron da França que era recordista mundial e tudo mais era a grande favorita para conquistar a medalha de ouro mas acabou superada por esta daqui a norte-americana Kate Ferguson aqui a Kiki Caron com a sua treinadora de 78 anos e ao lado a Kiki Caron com duas duas amigas a Françoise Bourry e a Monique Petrie e a Kiki Caron Christine Caron aqui no meio foi modelo atuou como atriz tudo mais era uma grande personalidade da França nos anos 60 outra foto durante um momento de treino na piscina de aquecimento aqui o Jens Kippers o alemão do nado de Ernest Joachim Kippers que é especialista no nado de peito aqui no momento de descontração e a prova a disputa dos acima na foto acima a disputa dos 100 metros nado borboleta vencida pela norte-americana Sharon Stauder que derrotou a holandesa a Ada Koch posteriormente a Ada Koch vai vencer a prova não lembro se 100 ou 200 borboleta nos jogos acho que 200 borboleta nos jogos de 1968 no México medalha de ouro para a Holanda mas nesses jogos a vitória ficou com a norte-americana Sharon Stauder Sharon Stauder que ainda completou dois revezamentos vitoriosos dos Estados Unidos saiu dos jogos com três medalhas de ouro e uma de prata mais uma competidora aqui a norte-americana Dona Devarona vencedora da prova dos 400 metros nado metley e Devarona também integrou um dos revezamentos norte-americanos Devarona ainda foi 4% livre 4% livre Dona Devarona posteriormente tornou-se comentarista de natação na televisão grande nome da natação norte-americana aqui as criancinhas japonesas da época que o revezamento Estados Unidos Austrália e Holanda ficaram com as medalhas de ouro no 400 medley os Estados Unidos ficaram com as três medalhas ouro, prata e bronze mostrando a forte hegemonia dos Estados Unidos na natação feminina dos Jogos Olímpicos de 1964 uma foto da medalha olímpica o grande objeto de desejo dos atletas e o revezamento 4% o poderoso revezamento 4% livre dos Estados Unidos com a Kate Fert Ferguson a Goyette Cynthia Lee Goyette a Sharon Stouder e a Kathleen Ellis possivelmente a Kate Ferguson nadou a parte de costas a Sharon Stouder deve ter nadado a prova do Borboleta a Kathleen Ellis no estilo livre e a Cynthia Goyette no nado de peito era interessante porque não havia prova dos 100 metros então a atleta dos 200 metros geralmente não participava do revisamento de 100 havia a classificação de outra competidora para a prova principalmente nos países que eram potência na natação como o caso dos Estados Unidos a mesma coisa acontecia em alguns casos o revisamento 4% com atletas da prova com atletas da prova por exemplo 4x100 atleta especialista em 200 400 não ia ia aquele que era especialista em 100 metros e as vezes esses especialistas de 100 metros venciam a seletiva americana mas ia mal na olimpíada e o outro que não vencia era escolhido por 4x100 então tem toda uma uma tática de equipe dentro dessas disputas do revisamento aqui a lista dos vários medalhistas de 56 a 64 esse livro tem essa característica de pôr esse comparativo eu acho interessante isso para quando você adquire o livro poder comparar com épocas anteriores aqui compara com 56 e 60 há uma relação dos medalhistas do atletismo feminino da ginástica e também da natação feminina aqui já as competições de natação masculina o norte-americano Donald Skullander que foi o grande destaque da natação nesses jogos venceu as disputas do dos 100 metros nado livre dos 400 livre e também nos revezamentos o 4x100 livre o 4x200 livre 4x100 medley curiosamente ele não participou aqui a largada da prova dos 100 metros nado livre vencida pelo Donald Skullander tendo o britânico Robert McGregor na segunda colocação e o Hans-Joachim Klein da Alemanha obtendo a medalha de bronze e a largada a prova dos 400 metros que teve a vitória também do Donald Skullander à frente do Frank Piegand da Alemanha e do Alan Wood da Austrália a foto abaixo é do Hans-Joachim Klein que conquistou essa medalha de bronze nos 100 metros e 3 medalhas de prata nos revezamentos aqui a relação dos atletas que fizeram essa largada da prova dos 100 metros nado livre continuando a prova o aqui o o alemão Frank Piegand medalhista de prata na prova dos 400 metros nado livre e os resultados 1500 metros prova vencida pelo Robert Wendell da Austrália à frente do John Nelson dos Estados Unidos e do Alan Wood também da Austrália a prova de 200 metros nado de peito teve a vitória do australiano Ian O'Brien à frente do soviético George Prokopenko e do norte-americano Chester Jastremski e nessa foto o Jastremski ao lado do Donald Skullander uma foto de treino e esse é o alemão que ficou na na quinta colocação o Egon Henninger depois ganha a medalha na na prova do não sei depois eu ver se ele ganhou medalha na prova do revezamento na prova de 200 metros nado de costa aqui o Ernest Joachim Kupers num treinamento a prova de 200 metros nado de costa teve o domínio completo dos Estados Unidos conquistaram as três medalhas aqui o pódio o Gary Ilman aliás Gary Dilley ficou com a medalha de prata o 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 a medalha de ouro e o Robert Bennett ficou com a medalha de bronze curioso é notar que essa prova dos 200 metros nado de costas entrou no programa olímpico no lugar de 100 metros porque o tradicional era a disputa da prova de 100 metros de 200 teve no início dos jogos 1900 1904 chegou a ser disputada uma prova né de 200 costas aqui o grande personagem o norte-americano o Chad Graff campeão do nado de costas mais um a prova dos 200 por boleta vencido pelo Kevin Barry da Austrália com os norte-americanos Carl Robb e Fred Schmidt com as medalhas de prata e bronze e aqui o Gerhard Hatz da Alemanha que alcançou uma heróica medalha de bronze na prova de 400 metros do nado Medley vencida pelo norte-americano Richard Roth com o outro norte-americano Roy Saari com a medalha de prata e aqui o Gerhard Hatz em um dos momentos realizando o seu nado mais uma foto aqui acima o Richard Roth campeão dessa prova dos 400 Medley o revezamento 4 por 100 livre a vitória dos norte-americanos aqui o Austin o Clark o Willman e o Schullander e abaixo a equipe alemã com o Hans-Joachim Klein conquistou a medalha de prata no 4 por 100 o Will Jacobsen Frank Viegand e o Horst Löffler forte domínio dos alemães três medalhas de prata ao lado a premiação a premiação da prova de 4 por 200 metros nado livre ouro para os Estados Unidos prata para a Alemanha e bronze para o para o Japão revezamento americano com Clark Saari Hillman e o Donald Schullander outra prova 4 por 100 Medley nesses três revezamentos aqui o Hans-Joachim Klein da Alemanha conquistou três medalhas de prata nesses jogos olímpicos e abaixo o Egon Henniger que no revezamento foi isso mesmo ele obteve medalha no revezamento no no revezamento 4 por 100 Medley chegou a uma medalha excelente resultado do do Egon Henniger vou ficando por aqui já passei as provas vou terminar ainda as provas de natação mas a gravação já ficou longa espero que tenham gostado Alexandre Carvalho canal do Youtube Sou Vurs blogs Olitoque Geografia Olímpica e comunidades do Facebook pesquisa olímpica e Olitoque 2020 espero que tenham gostado muito obrigado até uma próxima filmagem e eu vou acessar a gravação já está porque o mesmo